Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora eu vou trazer algumas informações vindas de lá do programa de Márcio Martins com relação a contratações e jogadores que podem estar saindo do Esporte Clube Bahia. Ele traz uma lista de jogadores e de possíveis contratações, não nomes de contratações, mas ele fala de posições sobre contratações que podem estar vindo para o Bahia e de grande investimento caso o Bahia vá para a Libertadores, algo que inclusive já foi falado aqui e já trouxe para vocês também. Vamos falar nesse vídeo sobre o futebol feminino que vai jogar hoje. O futebol feminino está em alta aqui no Bahia, está crescendo cada vez mais. E também bora falar sobre Biel, né? Vamos falar sobre Biel. Afinal de contas, Biel estava lesionado, voltou de lesão e nem parece que estava lesionado. Biel voltou voando, correndo muito, dando muito trabalho à defesa do Cruzeiro. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que Biel deve ser titular na próxima partida contra o time do Vasco da Gama? O Bahia vai jogar fora de casa? Eu vou falar a minha opinião também daqui a pouco, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor desse lado aqui. Deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo e afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda, eu quero começar esse vídeo dando uma super dica para você que precisa de iPhone, capas ou acessórios. Ela, a Pinceira das Capas. Olha, bateu 56 mil seguidores a Pinceira das Capas, hein? Nação Tricolor está abraçando e seguindo lá com força. A Pinceira das Capas tem uma loja física no Shopping Caboatã, no Ibuí, no primeiro andar. Se você não puder ir lá, se você não puder ir lá, não quiser ir lá, você vai no Instagram da Pinceira das Capas, que está aí na tela. Já segue a Pinceira das Capas. Clica nesse link aqui, ó, e você vai ser direcionado para o atendimento online via WhatsApp. Inclusive, se você tiver com o seu iPhone quebrado, tiver precisando fazer algum reparo, a Pinceira das Capas também faz, tá? Ela te entrega seu telefone novinho, seu iPhone, tá bom? Pinceira das Capas, parceira do canal Tom Bahia, parceira da nação Tricolor. Eu quero começar esse vídeo trazendo para vocês isso aqui, ó. Alguém viu, alguém lembra ou viu essa pintura que eu vou colocar na tela aqui para vocês? Olha só isso aqui. Você conhece esse cara? Cadê, meu Deus? Aqui. Olha isso aí. Vamos voltar para o início, né? Oi! Tabaca, hein? Tabaca, no lateral esquerdo, Málon. Málon que, inclusive, teve o seu nome cogitado para vir jogar no Bahia. Não quis vir jogar no Bahia, renovou com o Cruzeiro. Tomou essa tabaquinha aí de Everton Ribeiro. Coisa linda, hein, velho? É bom a gente ver um camisa 10 do nosso time com essa... Olha para isso, afemária. Câmera lenta ainda fica mais humilhante ainda, né? Já não bastou a vergonha de ir de vez para cima de Everton Ribeiro, né? Foi de vez. Everton Ribeiro já com dois pensamentos à frente dele, do simples jogador, do jogador normal. O craque, ele já pensa antecipadamente. Não passou a vergonha de tentar dar o bote de vez em Everton Ribeiro. Ele ainda ficou a humilhação de ter tomado a tabaca, né? Que já passou a vergonha do nó. O nó, o drible, já foi a vergonha. Aí não bastou a vergonha, foi para a humilhação. Tomou essa tabaca linda logo no início do jogo. Ele não foi de vez, mas em momento nenhum, para cima de Everton Ribeiro durante a partida. Everton Ribeiro joga muita bola. Muita bola. É bom a gente ver um jogador desse nível jogando aqui, vestindo a camisa 10 do nosso esporte do Bahia. Realmente é algo que nos dá aqui, para mim mesmo, me dá uma satisfação imensa vendo esse cara desfilar. Bora agora continuar falando sobre o Bahia. Tem mais informações para trazer para vocês. Primeiro eu queria destacar isso aqui. Arte e cultura. Crianças do Bora Bahia, meu bairro, participam do projeto Cinemia B lá no MAM. Está aqui, olha quem está lá. Nosso querido Nilson Luiz. Está aí a garotada participando. Já falei com vocês sobre esse projeto. Esse projeto, obviamente, vai tirar muita criança da rua. Vai ajudar muita criança a mudar de vida. E também, um dos objetivos desse projeto é trazer ou revelar, prospectar. Fazer com que o Bahia consiga trazer alguns craques futuros para o nosso time. O Grupo City que vem investindo muito na divisão de base. Rogério Senna não gosta muito de usar a divisão de base, mas ele vai ter que se interar com relação a isso aí. Porque ele vai precisar, sim, usar as divisões de base. Está aí o projeto levando as crianças lá para o bairro. Está aqui a relação dos jogadores que vamos jogar na partida de hoje. Mulheres de Aço. Está aí a nossa goleira. Estádio Francisco Gonçalves. Semifinal, jogo de ida. Às 15 horas. 15 horas, semifinal. Depois vai ter o jogo de volta aqui em Salvador. As meninas de Aço são... Olha aqui que coisa linda essa menina. Meu Deus do céu. Sessão Futura. Novos tricolores chegando. As mulheres de Aço que são super favoritas para essa partida. Então, só desejar boa sorte. Que façam um grande jogo. E que tragam mais um grande triunfo. Bora falar agora sobre o mercado da bola. O mercado da bola começa a ficar agitado no Bahia. Eu já trouxe para vocês aqui em vídeo. Que o Bahia, se ele for para a Libertadores. O investimento vai ser um investimento maior. Se o Bahia for para a Sul-Americana, vai ser um pouco menor. E o pessoal lá do programa de Márcio Martins. Nilson Luiz, Márcio Martins. Eles falam sobre investimento em jogadores que vão estar saindo. Bora ver aqui a lista. O Bahia vai buscar dois goleiros. Já que o Adriel e o Danilo Fernandes não vão ficar. O Bahia vai trazer mais um lateral. Vai buscar atacantes. Tem jogadores de meio que vão sair também. Alguns reservas vão deixar o clube como Cicinho, como Carlos Depena, Vitor Cuesta. Esses atletas não vão ficar para o próximo ano. Vai fazer investimentos. Investimentos para melhorar a qualidade técnica do time. Não serão contratações, segundo as informações que tive, para compor o elenco. São jogadores do que o Bahia contratou esse ano. Do nível de Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Jogadores para chegar e jogar. Serem titulados. Então, o Bahia vai para o investimento. Ainda mais se o Bahia conseguir mais uma classificação para a Libertadores. Aí é que o Bahia vai forçar mesmo as grandes contratações para fazer uma grande campanha. Eu tenho dito nas nossas transmissões que o Bahia vai ter novas contratações. O Bahia vai buscar dois goleiros. Já que o Adriel e o Danilo Fernandes não vão ficar. Bom, está aí, galera. Para vocês, olha só. Adriel, realmente, a gente já tem a confirmação de que o Adriel não vai ficar. Inclusive, o atleta já está até tirando as fotos dele do Bahia, do seu perfil. Já tirou as fotos. Danilo Fernandes é uma possibilidade também muito grande. A informação que ele tem é que o Danilo Fernandes não fica. Com relação de todos esses jogadores que ele falou aí, o único jogador que me pegou um pouco de surpresa foi com relação a Carlo Depena. Porque Carlo Depena, quando ele foi contratado pelo Bahia, ele veio já com uma cláusula de renovação caso ele bata algumas metas. E Carlo Depena, o Bahia que já jogou... Ele fez 27 partidas. O Bahia jogou 30 partidas no Campeonato Brasileiro. E ele já jogou 27, ou seja, ele jogou praticamente quase que todas as partidas do Esporte Clube Bahia, né? Então, como ele tem um contrato já com uma cláusula de renovação, batendo algumas metas, não sei se Carlo Depena vai sair. Mas a informação que ele traz é de que esses jogadores vão sair e de que o Bahia vai em busca de novos contratados para a temporada de 2024. Isso aí, com certeza, a gente sabe. Vai reforçar o elenco, sim. Ainda mais se for para o Libertadores, que é uma competição de altíssimo nível. Tem que contratar jogadores para poder não fazer feio. Não ir apenas para poder passear, tá? Bom, nação, bora falar agora sobre Biel. Biel, na última partida contra o Cruzeiro, entrou e entrou muito bem. Entrou voando, diga-se de passagem. Enquanto ele teve fôlego, ele foi um... Deu muito trabalho a defesa do Cruzeiro. Quase fazia um gol. O Cássio fez uma grande defesa. Puxou alguns contra-ataques. Mas Biel, a torcida do Bahia, quer Biel de titular no próximo jogo. Inclusive, eu achei que Biel nem entraria como titular. Entraria no decorrer da partida. Mas Rogério Ceni preferiu colocar ele logo no início. Fez a tática ao contrário. Colocou ele logo no início para ver até onde ele aguentaria jogar. E depois, quando ele cansasse, tiraria ele do jogo. A tática deu certo. Biel entrou muito bem. Jogou muito bem. Eu acho, na minha opinião, tanto Biel quanto Lúcio Rodrigues, eles já merecem ser olhados com outros olhos. Lúcio vem entrando bem. Começou a entrar mais no ritmo de jogo. Começou a entender mais como é que funciona o estilo de jogo do Bahia. E eu acho que Lúcio é um jogador que já merece oportunidade. Mais minutos em campo, já que Ceni não quer colocar como titular. Mas eu acho que Biel, sim. Biel já pode entrar como titular na próxima partida. Inclusive, eu acho que o meio-campo do Bahia com Tassiano, eu acho que fica um meio-campo mais forte. Jean Lucas caiu um pouco de produção, apesar de ter dado um lindo passe para o segundo gol do Bahia. Mas Jean Lucas caiu um pouco de produção. É uma possibilidade deixar Jean Lucas no banco para poder até descansar um pouco mais o atleta. Trazer Tassiano novamente para o meio-campo, que funcionou muito bem contra o time do Cruzeiro, já que Caio Alexandre volta para fazer ali a de primeiro volante. Então, eu acho que poderia, sim, Caio Alexandre de primeiro volante. O próprio Tassiano recuando um pouco ele para o meio-campo, jogando na função do Caio Alexandre e colocando o Biel no ataque. Eu acho que está na hora do Bahia ousar um pouco mais. e o Bahia seria interessante que o Bahia conseguisse trazer esses três pontos lá contra o Vasco da Gama para poder a gente tentar se firmar ainda mais no G6 do Campeonato Brasileiro. O Internacional venceu. O Internacional é uma pedra no sapato do Bahia nesse momento de classificação. É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo.